Cheguei galera, e aí amigos, tudo bem com vocês? Vamos mais uma vez para mais um capítulo de Stranded Jeep Que tá ficando cada vez mais maneiro A galera tá gostando, quem tá assistindo tá gostando Então eu também tô curtindo muito Então vamos lá para mais um capítulo Stranded Jeep, cara, mora lá então Começar a partida Pá, e sim, cara Boa, 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 mora Bora, 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 sem perder tempo Tá noite Uma hora e doze, treze minutos Ok galera, é o seguinte Eu já dei uma organizada É óbvio né, é claro Ali para ficar bonitinha nossas caixas Ainda tem algumas aqui, ainda quatro Meu inventário vai dar para carregar elas Eu já vou estar pegando a minha cama Não, eu não quero dormir não, eu quero pegar Aí, para quem não sabe Essa cama, ela Você pode enrolar ela, e levar com você E você pode salvar em qualquer lugar É uma excelente dica aí Para a galera que vai começar a jogar Não precisa ficar fazendo toda vez Aquela cabaninha lá Para poder salvar Meu status A água Mais ou menos Tem uma carninha aqui assada já Só que eu vou dormir Agora dormir, porque tá de madrugada E não dá para viajar assim não Eu prefiro dormir Aí quando acordar, tudo de boa Nós fazemos as coisas E vamos embora, meu Perfeito E aí? Aí sim Que horas, que horas, que horas são? Que horas são? 6 horas e 39 minutos Perfeito Cadê minha carne? Galera, eu estou jogando em terceira pessoa Aqui por enquanto Porque nós vamos pegar o barco E aí é um pouco melhor Com em terceira pessoa Mas depois eu mudo para a primeira Beleza? Ok? Então olha lá Eu vou pegar aqui minha comida Já temos um pouco Olha, duas águas ali já Como é que tá? Olha, tá bom demais Vou pegar aqui Completar a nossa água Tá ótimo Muito bom Então bora lá Pegar minhas caixas Vou deixar tudo aqui Eu acho que não ficou nada para trás Eu acho Exploramos a ilha já Essa aqui já está de boa Pegamos recursos Vai ter que ficar aqui mesmo Não tem jeito Status ok Bora ainda então Olha aí A terceira pessoa só é ruim Uma coisa, cara Para ele subir nas coisas É muito ruim Bora lá agora Olha, consegui fazer um buraco Bem aqui Organizei tudinho Parece que tá tudo ok Já vou trazer mais um pouquinho Para cá E tubarão Claro, né? Me rodando Tá me rodando no raso Sério isso? Peraí, pô Deixa pelo menos sair Tubarão daqui Para depois você tentar Me atacar, pô Vamos afastar esse barco Cuidado Agora ali Eu acho que agora ele vai, hein Nosso barco tá grandão Nós fizemos mais update Puxar a âncora Será que ele vai agora? Será que ele vai? Vai ver Foi 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 Pega, pega Pega Isso, garoto Galera, é o seguinte Vamos aqui viajar Tem aquele caminho ali Tem aquela ilha Tá ali na nossa frente Mas eu percebi Quando tava explorando É a nossa ilha aqui Que nós estávamos Tinha Eu tinha visto Ali, olha Ali, ali, ali Boa, garoto Ali do lado esquerdo Vocês tão vendo? Ajeitar aqui essa vela Então vamos pra lá primeiro Olha Tem um avião ali Naquela ilha, meu Que maneiro, cara Muita coisa pra gente Explorar, velho Que top Só que eu quero ir Naquele navio ali Gigante, meu Será que é o Titanic? Será? Não sei Pode ser, né? Será que nós vamos Encontrar a Rosie? Ou o Jack? Dia 18 sobrevivendo Bacana, meu 18 dias aqui perdido No oceano Viajando entre ilhas Sobrevivendo Matando javali Cobra E é isso aí Nosso barquinho Tá muito maneiro, cara E aí sim Nós vamos pra aquele Navio ali Cara, que não sei não Tá com cara de ser o Titanic, meu Será que é o Titanic? Será que ali foi Aonde a Rosie e o Jack Se conheceram? Sei lá Eu acho que sim, né, cara? De repente A gente pode encontrar o cadáver dele lá, né Dos dois Abraçadinhos Já pensou? Congelados Vai ser muito maneiro Mas eu tenho certeza Que não vai acontecer isso, não É uma brincadeira Cara, viajar de barco Nesse jogo É maravilhoso, cara Galera Bora fazer o seguinte Olha Já vamos É... Deixar guardado Aquela ilha Aquela ilha Que nós estamos vendo Ali tem um avião Ali, meu Que sofreu um acidente Tá só a carcaça dele Eu acho Só que nós vamos deixar Pra depois Do nosso navio aqui Cara, eu morro de medo Sei lá De uma baleia Um tubarão Quebrar esse barco E for tudo Por água abaixo, meu Ixi Meu, ia ser muito ruim Acho que não vai acontecer, não Nosso barco Tá bem resistente Aí, olha Tem de pneu Tem... Tem esse daqui Barril Eu acho que o tubarão Não consegue Comer pneu, não Meu Será? Eu acho que não Provavelmente não Ótimo, cara Nós estamos chegando É longe É um pouco longe Nosso barco é um pouquinho lento Eu não sei se tem como Aumentar a velocidade do barco Pode ser que colocando Mais uma vela Ele fique mais veloz Mas eu sinceramente Não sei dizer, galera Talvez eu faça um teste Futuramente Caramba Começou a chover, pessoal Meu Deus Cara Começou a chuviscar Eu espero que não dê Aquelas... Aqueles temporais, meu Que acaba com tudo, cara A água fica muito agitada Meu Deus Isso não é legal, cara Tá se agitando a água Olha Começar a criar ondas A chuva tá engrossando Ai, cara Eu tô ainda um pouco longe Do... Do navio Tá uma chuvinha de boa aqui Tudo tranquilo A viagem está indo ótimo Tem tubarão pra ficar nos... Enchendo o saco Olha A chuva até parou já Eu acho que a gente passou Por debaixo de uma nuvem ali Carregada Só pode Tá chovendo bem fraquinho, olha A chuvinha de boa Estamos se aproximando Tô vendo algo ali na frente, hein Cara É uma boia Eu não tô acreditando É isso mesmo? Será que tem algum sobrevivente? Dobra, dobra, dobra Meu barquinho ali tá um pouquinho Rui de dobrar, meu E... Complicado Mas acho que eu vou conseguir Eu acho Vai, 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 vai Para Boa, garoto Acho que deu certinho Aê Pronto Olha Tá cheio Agora que ainda tem alguma coisa Bora pegar essa ração aqui Ah Acho que a bússola não precisamos Que já temos, né Tranquilo Como é que tá a nossa comida Eu vou comer aquele bistecão ali já, olha Antes que ele estrague E aí ficamos full comida Beleza Tranquilo Eu acho que nós não precisamos pegar ele ainda Nós temos o nosso, né Já vamos puxar aqui E vamos Ai, meu Deus do céu Eu tenho medo de dar alguma coisa errada Dobra, 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 dobra Não, 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 não Ele tá, ele tá Sai, sai, sai Ai, pra aí não, pra aí não Calma, calma, pessoal Calma Ele tá pegando ali Ele tá pegando no outro Deixa eu tirar do... Deixa eu tirar ele Calma Aí Meu Deus do céu Velho, eu tenho muito medo de acontecer algo errado aqui Pra gente perder tudo Beleza E agora vai, hein Agora só dar a volta Nossa, o barco tá muito grande, meu Mas é necessário pra gente poder organizar as caixas, né Senão a gente não vai poder carregar muito Até a gente conseguir uma ilha bem grande aí Pra gente poder fazer a nossa base Aí nós vamos reto no navio Vamos chegando, hein, cara Nossa, cara Olha o tamanho do navio aí Gigante, cara Agora, como é que eu vou subir nisso? Eu não tô vendo nenhum local pra gente poder subir Tô com medo de bater nele Eu vou parar aqui Baixa a âncora Nossa Nós estamos... É aquilo que tá indo tão rápido Estamos rodeado De tubarão Pesso Calma, meu Deus do céu Calma, calma Não vai assim, não Não vai assim, não Olha isso Ele passou aqui perto Ai, eu tô com medo Eu tô com medo Quanto a vela Tá só esperando pra poder me pegar, né Que eu vou subir nisso aí Ai, um buraco Meu Deus Vai, vai, vai Aí, garoto Nossa, olha o tamanho desse barco Será que eu passei? Passei por algo aqui, ó Já pegando É uma caixa? Não Tem pneu Galera É isso aqui Opa Vou pegar Isso aqui eu já tenho Tem que tomar cuidado Senão eu vou morrer Calma, bora voltar Bora voltar Ufa Boa Cara, olha o tamanho desse navio, velho Vou pegar Ixi, cara Tem muita coisa pra gente pegar, pessoal Só que eu tô sem slot aqui Bora ver se eu consigo arrumar isso aqui Aí Boa Deixa eu ver aqui Bora ver o que a gente faz Pegar esse aqui Aqui, olha Em três espaços Vamos colocar isso Cara Que maneiro isso aqui Olha Mais caixa Eu acho que isso aqui Peraí, peraí Opa, isso aqui eu quero Vamos jogar fora isso aqui Que eu não preciso Vamos tentar Ocupar o menor espaço possível Aí A gente pega Mais barril aqui Fica tudinho Aqui, tecido Vou colocar Boa, cara Boa, boa, boa Agora temos que organizar isso aqui, meu Acho que deu bom pra dar uma organizada Agora vamos explorar, velho Isso aqui Que eu não sei nem pra onde eu começo Eu vou vim daqui de baixo, certo? Essa caixa aqui Por que não dá pra pegar? Ah, dá sim Nossa, tem O que é isso aqui? Motor Parte do motor Beleza Pra pegar Cara, eu poderia botar minha cama aqui Pra ocupar menos espaço pra gente Poder explorar, né? Eu acho que aqui tá bom Assim, ó Tá ótimo Tranquilo E agora aqui? Porta aqui parece que tá quebrada Aí Olha Tem aqui uma lanterna Boa, tem uma caixa aqui, ó Pra pegar Caramba Tem muita coisa Vou pegar essa lanterna aqui Mas parece ser uma lamparina Nosso barco Estacionado de boa E aqui pra cá Tem um quê? Cara Opa Eu vi aqui Aí Nossa, isso é muito bom Essas boias aqui Dá pra gente fazer Upgrade No nosso barco Vou fazer outro barco, né? Também Se quiser Caras são Nossa Já escureceu Como assim? Tô com uma lanterna, né? Tô com uma lanterna, né? Tenceu muito rápido E aqui embaixo? Ai, meu Deus do céu Caramba Ficou muito escuro Medo de pisar naquele bichinho lá Que Pode Deixar infectado a gente Nossa Tá muito escuro, velho Não tem como, pessoal Olha Tem até Caranguejo ali Minha fome Minha sede Acho que estão ok Caramba Vou pegar Vou pegar esse aqui Esse aqui eu já tenho Eu acho que seria melhor A gente dormir, cara Pra amanhecer Porque eu não vou conseguir Fazer muita coisa Nesse escuro aqui, não Eu já não tô enxergando nada Eu nem sei mais pra onde eu tava Não, não Acho que eu já sei Já sei É ali do outro lado Aqui, ó Eu acho que é aqui É aqui que eu tava? Acho que era É, aqui, aqui Aqui, boa Eu acho que eu vou dormir aqui Só que tem um problema Minha sede, velho Minha sede tá muito ruim, cara Tô preocupado Agora a sede deu uma preocupação aí, meu Parece que tem aquele item Que mata a sede Para dormir Tô preocupado, cara Não sei Não sei Eu acho que a gente vai ficar com muita sede Só se a gente explorar muito rápido aqui Coisa que eu acho difícil acontecer Ó, a sede As couças 5 horas e 23 minutos Cara, minha sede, pessoal Minha sede Cara, eu vou ter que voltar lá no meu barco Eu tô morrendo de medo daqueles tubarões Vou colocar o jogo em primeira pessoa Aqui, first Boa Aí, pra ver se melhora Acho que deu uma melhoradinha Eita, velho Eu tô ouvindo barulho de tubarão Barulho não A musiquinha do tubarão Sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Isso aí Boa Aqui, olha A ração Ai, cara Não acredito que vai dar certo Nossa Aqui Nossa Beleza Só que o tubarão já tá batendo aqui Cadê o buraco do barco? Meu amigo Tem muita coisa pra explorar aqui, pessoal Nem sei se eu vou conseguir fazer em um vídeo apenas A não ser que fique enorme Olha o tanto de caixa que eu já tenho pra levar Com toda certeza eu não vou conseguir levar tudo isso Bora indo, bora indo Eu vou deixar essas caixas aí Olha, tem uma porta aqui Opa Isso aqui eu quero Isso aqui também eu quero Aquela arminha ali eu não quero não Eu já tenho Isso aqui eu quero também Aqui não é nada? Não Não é nada Bora então Aqui é onde eu vim, né? Mas tem escada ainda lá Tem escada Aqui também tem Aqui não pega nada Não Cara, barril Tem muito O barco tá tranquilo, né? Já foi pra ali Pegamos as boias E aqui, ó Já tem uma porta quebrada aqui Sanificada, né? Aí, garoto Boa Caixa mais caixa Pra pegar Já dá pra ter slot Opa De boa Corda Muita coisa Lute Muito, muito Lute, velho Tenho quase certeza Que eu não vou conseguir levar Tudo isso aqui, não Vou pegar só os mais importantes Essa roda aqui eu já peguei Já tenho ela Ó, já ficou cheio Cara, eu já tô sem espaço Vai ser impossível Outra Monterna aqui Cara, minha sede Não tá legal Não tá legal E eu acho que eu tenho que ser O mais rápido possível aqui Vai ter coisas que eu não vou conseguir levar Três lanternas Bora lá, então Bora, bora correr Bora correr Bora ver o que tem mais aqui Mais lanterna Nossa Aqui eu já tenho Aqui também já tenho Isso aqui é bom Isso aqui tudo é bom pra pegar Nossa, tem muita coisa Muita coisa boa pra gente pegar Dezenove dias Sobrevivido Maneiro Vou fazer o seguinte, cara Eu vou ter que voltar E organizar ali É muita coisa Aqui foi um achado incrível Eu vou colocar aqui Eu vou me concentrar Os itens aqui, olha Vai ficar essa bagunça Mas é o jeito Bom, organizei aqui Organizei não, né Joguei aqui alguns itens Bora voltar de novo Pra nossa busca aqui De recursos Meu, que tá muito bom, hein Bora por aqui agora Olha um coquinho Cara, nunca fiquei feliz Com o coco Tem mais coisas ali Fiquei muito feliz Com esse coco Porque ele vai quebrar O galho da gente, né Cadê? Olha a sede Ela tá abaixando Cara, a sede Tá abaixando muito rápido Não sei por qual motivo Tá abaixando tão rápido Não Ah, mas tem bastante Ração aqui Aí já gostei Já fiquei menos preocupado Agora Mas eu vou comer O coquinho primeiro Aí A fome tá maneira E por que eles chamam Isso de ração Beleza Como é que tá? Ixi Tá muito cheio já, velho Tem mais um andar ainda Aqui pra cá Olha Nossa, velho Tem muita coisa, pessoal Ixi Caiu lá dentro Muita coisa Aí Mas isso aqui já vai encher O meu Slot Que é a última Olha só Ocupou todo O meu slot Vou jogar essas bolhas aqui Aí, tudinho Que uma hora a gente resolve Tá voltando Uma hora voltando, cara Sempre olhando aqui Tá tudo certo E mais ali pra cima Mas vamos ver Se a gente já fez aqui Tem esse quartinho Mas acho que já foi, né Já foi Tá tão grande Acho que eu até esqueço Ali também a gente já foi Ali já foi também Aqui, acho que aqui Não É, aqui eu já tinha ido, né Bastante coisa aqui É só o mais importante Aqui, cara Eu vou levar isso aqui Vou levar esse negócio ali Que eu já tenho Vou levar o gasolina ali O litro também Que é bom Isso aqui pode ser bom pra gente Pra ver O que que tem pra cá? Olha Que bom Uma vara de Uma vara de Não acredito Que é isso, macho Sei lá como é que fala isso Não sei como é que fala isso Ok, cara Pegamos aí Essa facona aí E a vara de pescar Aqui a gente volta Eu acho que aqui dá pra gente Aí Pra subir aqui Essa cara A sede tá indo Feito Cara, isso aqui Eu vou deixar pra depois, pessoal Pra tentar explorar Quem sei o que Tava querendo quebrar Mas não Só abrir aqui De boa Mais parte, meu Do veículo Muito motor Muita coisa Mais uma faquinha Não vou pegar agora Nossa Grande esse navio Coisas Pra cima Falta agora só a gente Aqui em cima, né Olha Mais uma parte De alguma coisa aí Tem espaço Aqui ainda Tem Tem Será que dá pra subir isso? Cara Eu morro de medo De subir nessas coisas Sabe por quê? Porque Se eu cair De uma altura Muito alto O personagem Quebra a perna, meu Ai, caramba Calma A gente mais A ração A ração é boa A ração é boa Nossa Velho Que lindo Calma aí, velho Que aqui é complicado É que eu vou descer disso Isso Não E agora? Vou acabar caindo, meu Vou quebrar a perna E agora? Ai Quebrou a perna Nossa Quebrou a perna Puts Colocar em terceira pessoa aqui Quebrou a perna, pessoal Tô lascado Agora eu tô lascado Meu Deus do céu Eu não consigo mais pular Falta muita água A água tá indo embora Também Mas a ração dá pra De boa Parece que existe Uma maneira de parar E se fazer algo Pra perna quebrada, meu Eu não sei como é que é ainda Bora tentar voltar lá Pros nossos recursos Eu acho que nós conseguimos Pegar tudo A única coisa que ficou mesmo Foi aqueles barris Lá e tal E também Alguns botões O que é isso aqui? Ai, tem uma lança aqui Vai Uma lança refinada É bom Meu amigo Quebramos a perna Ele tá mancando Complicou Bora ver aqui Olha, cara Parece que é isso aqui Splint Precisa de duas madeiras E duas cordas Agora tem um grande problema Eu não tenho madeira Aqui E se eu for Lá embaixo Nessa água escura Que dá um medo É isso É isso Um tubarão que tá aqui dentro Lascou-se Eu acho que eu tinha uma Aqui, ó Eu peguei essa lança aqui Refinada Que deve ser mais forte Tem essa aqui também, ó Temos duas Três no total Agora o lance é o seguinte Eu vou conseguir matar ele Trazer uma Negócio desse aqui pra gente Meu, olha que sacana O cara, velho Ele bugou aqui dentro Olha, pessoal Ufa Será que eu vou conseguir? Toma 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 Tá pegando Tá pegando Acredito que eu vou matar ele Morreu? Morreu ou foi embora? Cara, acho que ele morreu, pessoal Acho que ele morreu Eu vou botar em primeira pessoa De novo Ficou escuro Mara indo, então Mara indo Preciso chegar lá no meu barquinho, meu Porque lá tem Eu consigo Aqui, ó Eu acho que o tubarão vai me pegar Sobe, 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 garoto Linda Subi Consegui, garoto Só pegar madeira agora Aqui, ó Três Bora pegar aqui, ó Uma corda também Cadê? Aqui, ó Pronto Três passos Boa Terceira pessoa pra gente ver Como é que eu vou fazer com isso aqui Não é ruim de pegar, né? Aí Bora usar Aí, garoto Boa, pessoal Aí, olha Como ficou a nossa perna Pra ver o status Aí Ah, splint lá Quer dizer que tá curando Eu acho Eu espero que sim Pelo menos já conseguimos pular, ó Que boa Com a perna Toda dura Mas tá Tranquilo Temos uma ração Eu vou ser obrigado a comer O barão está batendo No meu barco Eu preciso voltar lá pra dentro Pra minha cama Aí Não posso gastar tanto recurso aqui não, hein? Sai, sai, sai Sai, sai, sai Vai, vai, vai Entra, entra Ai, garoto Boa Pessoal Tá Entupido de recurso aqui Muita coisa Eu acho que eu não vou conseguir levar tudo isso aqui Eu vou tentar organizar Hora das gravações, né? Pra gente não perder muito tempo Percebi que lá embaixo Dá até algumas coisas pra gente explorar Isso aí nós vamos fazer no próximo capítulo E também Vamos tentar ir lá pra aquela ilha Que nós vimos lá Com o avião Então Fica ligado no canal Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Vou ficando por aqui Até a próxima E tchau